O décimo mais rápido que o Stenberg Vai voando baixo, Brunero Vai dando a resposta Cada vez que pediu pra ele Lá vem o brasileiro Ele abre a última volta É a última volta para Brunero Que vem da liderança Agora vem trazendo o carro com carinho Ele diminui o ritmo agora Vai poupando equipamento Pés do carro com carinho Pés do carro com todo cuidado Vem pra exceder a bandeirada, brasileiro Vem para ser o primeiro a ver a bandeirada Está quadriculada Atenção vem Brunero A vitória, olha só de quem é A vitória é do Brasil Vem se Brunero A segunda bateria do grande tempo do Japão e Okohama